10 ideias de negócios lucrativos pra você empreender. Eu não vou falar aqui só de negócios online, tá? Eu vou falar de negócios no geral pra você empreender. Antes de começar a falar sobre isso, só lembrando, vou deixar aqui na descrição o link do nosso curso de empreendedorismo digital, onde a gente te dá várias possibilidades pra você empreender, e aí nesse caso pela internet. O link tá aqui na descrição. É só clicar lá que você vai ter todos os detalhes. Bom, então eu vou deixar aqui a lista dos 10. Deixa eu numerar aqui. O primeiro ali a gente tá falando de e-commerce de produtos personalizados. Você pode criar ali uma loja online especializada em produtos personalizados, como camisetas, canecas, itens de decoração, entre outros. Pode buscar algumas alternativas, como dropshipping também. O dois, você pode trabalhar com serviços de marketing digital voltado aí pra pequenas empresas. Muita gente chama de gestor de tráfego, muita gente chama de agência de marketing digital. Enfim, você pode oferecer serviços de marketing digital, como gerenciamento de mídias sociais, criação de conteúdo, otimização de mecanismos de busca, né? Trabalho de SEO, tráfego online, pra poder ajudar ali pequenas empresas a aumentar o trabalho online, a presença online. Três, consultoria financeira. Você pode ajudar ali empreendedores e empresas a gerenciar suas finanças, oferecendo serviços de consultoria em planejamento financeiro, gestão de fluxo de caixa, análise de investimento e redução de custos, por exemplo. Quatro, agência, aliás, academia de ginástica especializada. Você pode criar ali uma academia de ginástica focada em um nicho específico, como treinamento funcional, yoga, pilates, artes marciais, crossfit, enfim, pra poder entender, aliás, pra atender uma demanda de pessoas que buscam opções especializadas de condicionamento físico. O quinto, consultoria em tecnologia e informação. Você pode oferecer ali consultoria de TI, caso seja, por exemplo, sua área de atuação. E ajudar a empresa ali a implementar soluções de tecnologia, como segurança, infraestrutura de rede, computação em nuvem, análise de dados, entre outros. O sexto, agência de marketing de afiliados. Você pode criar uma agência de marketing de afiliados, onde você trabalha em parceria com influenciadores e afiliados pra poder promover produtos e serviços de outras empresas em troca de comissões. Sétimo, restaurante de comida saudável. Você pode abrir um restaurante que ofereça ali opções saudáveis e nutritivas, como alimentos orgânicos, vegetarianos, veganos ou sem glúten, pra poder atender a crescente demanda por uma alimentação mais consistente. Oito, serviço de consultoria em recursos humanos, RH. Você pode ajudar empresas a aprimorar suas práticas de gestão de pessoas, fornecendo serviços de consultoria em recrutamento, treinamento, desenvolvimento organizacional, política de recursos humanos e gestão de desempenho. Nove, escola de idiomas online. Você pode criar uma plataforma de ensino de idiomas online, oferecendo ali aulas interativas e personalizadas pra pessoas que desejam aprender um novo idioma ou aprimorar suas habilidades linguísticas. E dez, serviço de cuidados pra idosos. Você pode oferecer ali serviços de cuidado pra idosos, como cuidadores domiciliares, serviços de acompanhamento, assistência médica e terapia ocupacional pra atender a crescente demanda da população idosa. Lembre-se sempre de avaliar o mercado, identificar o seu público-alvo e realizar um plano de negócios detalhado antes de iniciar qualquer empreendimento. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, clica aqui em gostei. E também se inscreve em nosso canal pra receber mais conteúdos como esse. Eu sou Lucas Cruz, fico por aqui e te vejo nos próximos vídeos.